Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza te desperte e fizer chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste E pra cantar com o grupo te louvamos Marquinhos Gomes É isso aí, te louvamos Muito obrigado pelo convite Deus abençoe vocês Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhão Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhão Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste